O incêndio destruiu completamente uma residência lá em Mariluz, a imagem lá, a viatura no local onde aconteceu, pelas informações, os vizinhos acordaram com a fumaça, pediram ajuda, a equipe do socorro do Corpo de Bombeiros deslocou para o local, quando chegaram ali, o incêndio estava acontecendo e quase nada deu para ser feito ali, a destruição realmente foi bastante grande, não sobrou nada, a casa era de alvenaria, ali a gente vê que estava uma escuridão muito grande, o Corpo de Bombeiros chegou para combater o incêndio, mas parte da casa foi destruída pelo fogo, isso no município de Mariluz.